Abertura Vai tomar uma Agora não passa nada Vai vir na outra pista Dá para trabalhar também ? Sim agora vamos trabalhar outro tipo de zoom Ele fica preso no canto da tela Cê vai puxando o que você quer E esse branco parece uma viatura Ah não Não é viatura não A caminhonete da pra ver Brasão de fora dirige no famoso Vai tomar mais uma Dá para ir na fabrica lá? Dá, dá sim, vamos lá Se alguém depinote aí pra dentro, vem na portaria Estacionamento, dá pra ver? Só pra você ter uma ideia de zoom, olha só Nossa, cara Os paisanos usam aplicativo pra detectar os radars Agora não passa nada, cara Vai pegar todo mundo E essa câmera articula, cara? Fica parada aí, dá pra mexer? Não, dá pra pegar na vertical também, ó Esses caminhões que estão saindo da tela aí, dá pra pegar? Cuidado, vamos dar um zoom nela Olha lá, ó Esse vermelho aí, tem um papel no painel aí Vamos ver o que é Acho que não é nada Esse aqui também ABC2, cara ABC2 trabalha pra concessionária Não escapar nada, Steve, nossa E aí, piloto, seu drone, isso é novidade? Tranquilo, cara, estabilizado Ainda tem uma hora e vinte e cinco de voo E se chover, irmão? Não, o fabricante diz que se chover ele voa, cara Até eu tô duvidando disso, cara Vamos lá, técnico? Vamos trabalhar? Vamos sim, vamos ao tapete e dar um zoom pra você Dá pra pegar um monte se a gente quiser? Dá, esse aqui? Pega esse aí Esse? Dá pra pegar os três? Senhor, mais esse? Meu, você consegue aumentar só o do meio? Consigo Aumenta aí Meu, tá com adesivo do Thor, tá vendo? Cara Então, tem essa parte aqui da velocidade Que dá pra você aferir a velocidade Tá, mas e se eu quiser voltar lá naquele caminhãozinho lá? Tem um interessante no caminhãozinho? Volta pra mim Como sim, é só dar o play ali no cantinho Meu, a placa é perfeita Você consegue aumentar o zoom? Consigo sim Só puxar aqui, ó É, o hashtag Gé Olha o nome da empresa A placa Steve não escapa nada Caneta na caveira, irmão Meu, e o barato da velocidade lá? Dá pra gente ver? Dá sim É só você clicar naquele ícone lá da placa de 120 Não precisa ir atrás? Não, não Ele fica travado Ele procura o mais rápido Procurando Quando ele achar um que tá acima da velocidade Ele trava nele E fica lá Acabou de travar nenhum Vai lá, tá subindo Vai na placa desse aí Vai na placa Não, não Deixa, deixa Isso aí é da assembleia Vai dar B.O Vou fizer pro senhor as opções de zoom Podendo deixar pequeno em um canto No outro E a pista como o foco principal Clicando nessa foto aqui Olha, olha lá Uma mão só, tá vendo? Tá dirigindo com a mão só Infração de trânsito Consequentemente Pegou mais uma infração Mas o senhor não entendeu? Positiva E aí, piloto Sem novidade? Belezinha aqui Tá tudo tranquilo E aí, Steve Tá pegando alguma coisa aí? Steve do céu Pega tudo, meu Não passa nada aqui, cara Tem esse tipo de zoom aqui, ó Eu posso encher a tela E ir pegando placa por placa Tá, e essas placas aí Vai pra onde? Quando eu damos um alt Elas voltam tudo de novo pra tela E aí, piloto Posso brincar um pouquinho aí? Se você se diverte? Nesse aqui não Nesse aqui é só pra trabalho Irmão, nesse tempinho Pegou bastante coisa, hein? Mas todas? Sim Só clicar aqui nessa pastinha Essas placas estão sendo consultadas Pela Prodesta O sistema já está online Se tiver algum sinistro Ela já aparece aqui pra mim E aí, acabou? Tô tranquilo Aqui finalizou Vamos pro outro lugar Eu vou descer o drone Pela Prodesta 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 Pela Prodesta